Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda hoje em São Paulo. Ela vai participar da abertura do encontro multissetorial global sobre o futuro da governança da internet, que tem o apoio do governo brasileiro. O repórter Paulo La Sálvia já está no local do evento e tem outras informações ao vivo. Bom dia, Paulo. Bom dia. O encontro multissetorial global sobre o futuro da governança na internet começa daqui a pouco aqui em São Paulo, com a presença da presidenta Dilma Rousseff e de representantes de 91 países que vão discutir 188 propostas. Estas 188 propostas estão divididas em dois documentos básicos. Um que propõe uma governança mais democrática e colaborativa da rede mundial de computadores que permita que outros países, além dos Estados Unidos, sejam responsáveis pela supervisão do acesso à internet. Já o outro documento vai trazer um roteiro de como implantar o que os especialistas estão dizendo aqui na conferência, um novo ecossistema da internet no mundo que permita essa maior democratização e colaboração entre diferentes países para a gestão da internet no mundo. Alguns princípios estão nestas duas declarações, como por exemplo, o princípio da liberdade de expressão, o princípio dos direitos humanos, da privacidade dos usuários, o princípio da inviabilidade da rede, da inovação da internet e também da soberania dos Estados. É bom lembrar que este encontro é resultado das denúncias que surgiram no ano passado da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos de que o governo norte-americano teria espionado milhões de usuários, empresas e governos ao redor do mundo. Na última Assembleia Geral da ONU, no ano passado, a presidenta Dilma Rousseff, que foi vítima deste monitoramento ilegal do governo dos Estados Unidos, defendeu um marco civil mundial da internet, onde esses princípios da liberdade de expressão, dos direitos humanos e da soberania dos Estados estaria presente. Então, este encontro que vai ocorrer aqui em São Paulo, entre hoje e amanhã, é decorrência de toda essa discussão que surgiu depois das denúncias de espionagem do governo dos Estados Unidos e também deste pronunciamento da presidenta Dilma Rousseff na ONU, que teve uma repercussão internacional. O Brasil, além de sediar o encontro, de organizá-lo com entidades que são ligadas à internet em todo o mundo, por meio do Comitê Gestor da Internet no Brasil, também vai apresentar uma proposta brasileira aqui no encontro, que também é chamado de NET Mundial. Ontem foi aprovado no Senado o marco civil da internet e ele vai ser apresentado aqui no encontro pelas autoridades e pela própria presidenta Dilma Rousseff como uma constituição da rede mundial de computadores, onde está estabelecida, por exemplo, os direitos e deveres, tanto dos usuários quanto das empresas ligadas ao setor. Muito obrigada, Paulo, pela sua participação. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue aqui com a gente, na NBR, a TV do Governo Federal.